Hoje vamos falar sobre visão empreendedora especializada. E o nosso convidado é o doutor cooperado da Unimed Teresina, o Hildson Gonçalves. Doutor, seja bem-vindo ao quadro de gestão e saúde. Obrigado por sua presença. Eu sou que agradeço o convite que me foi feito de poder ter a oportunidade de falar um pouco, relatar um pouco da nossa experiência como gestor de uma empresa na área de saúde. Isso é um assunto interessante que sirva de exemplo para muitos jovens profissionais, não somente na área de saúde, mas de um modo geral. E eu me sinto à vontade em poder dar essa orientação, essa sugestão aos jovens profissionais como uma alternativa de as pessoas construírem algo em prol da sociedade. Doutor, eu aproveito sua fala para dizer que manter o negócio durante 42 anos é tão tal que o senhor está aqui como convidado para falar sobre visão especializada. Como era 40 anos atrás e como é hoje o nível de gestão que o senhor leva para o negócio? Olha, Alecá, evidentemente que houve uma progressão muito grande em termos de conhecimento, de tecnologia, isso permitiu com que a empresa, as empresas de modo geral pudessem crescer e se desenvolver. A tecnologia é uma ferramenta aliada aos empreendedores quando bem utilizada. Evidentemente que há 40 anos nós não dispunhamos das opções que nós temos nos dias atuais e como evidentemente daqui aos próximos anos essa tecnologia irá sempre crescer. De forma que a tecnologia facilita muito o nosso trabalho em termos de agilizar, de aprimoramento, qualidade, isso resulta em ganho de tempo, melhor assistência aos beneficiados da empresa, mesmo no nosso caso os clientes, os clientes hoje eles têm uma assistência na nossa área muito mais completa, muito mais adequada, muito mais rápida, a resolutividade é bem melhor e com isso todos ganhamos. De formas que a nossa clínica não é uma exceção. A medicina evoluiu muito em todos os sentidos. A nossa área, especialmente a cardiologia, é uma das áreas da medicina que mais cresceu em termos tecnológicos. Quando nós começamos aqui, o Piauí não fazia quase nada em cardiologia. Qualquer procedimento de maior complexidade teria que ser transferido para outros grandes centros. Mas, felizmente, o Piauí hoje dispõe de uma cardiologia do mais alto nível, que nada deixa a desejar aos grandes centros do país e até do mundo. De formas que, concluindo a sua pergunta, hoje é bastante diferente, é 40 anos atrás. Mas, a medicina, a cardiologia e a medicina, de um modo geral, evoluiu muito. O grande beneficiado disso são os nossos pacientes e a população. Nós podemos hoje dizer que Teresina, o Piauí, tem uma resolutividade igual e comparável a qualquer lugar do mundo. Dr. Doutor, eu quero aproveitar para falar de processos ágeis, como o senhor muito bem falou. Há 40 anos atrás, alguns protocolos simples eram desafiador para atender a demanda que temos hoje. Concorda, doutor? E neste período que nós estamos vivendo aqui, não tem como não falar de pandemia. Precisa, sim, de ter-se mais agilidade. Eu quero até aproveitar para dizer que nós estamos vacinados. Nós comentamos antes aqui nos bastidores. E os processos, quanto mais ágeis hoje, usando a tecnologia, fazem com que você, a sua empresa, o seu negócio, consiga atender uma demanda maior de clientes? É isso? E trazer mais eficiência, consequentemente? É, com certeza. A propósito de pandemia, eu queria ressaltar, nós estamos brincando aqui antes da entrevista, Nós dois estamos vacinados, as duas doses, de formas que, por isso, nós estamos sem máscara. Bom, mas voltando ao foco da pergunta, Essa pandemia é algo inédito, pelo menos da nossa geração. Nós nunca tínhamos visto algo semelhante. Há cerca de um ano atrás, nós fomos surpreendidos com uma pandemia ocasionada por um agente etiológico que ninguém conhecia. Não se tinha nem noção de como tratar essa doença. E vejam que, graças a ciências e a tecnologia, hoje, um ano depois, praticamente a população do mundo inteiro já está sendo vacinada. É uma situação recorde. Desenvolver uma vacina em vários centros. E eu diria que, hoje, a COVID, ela já tem muito que pode ser feito. Já existem tratamentos eficazes. A vacina vai ser a solução definitiva. E, especificamente, na nossa área de cardiologia, nós também estamos dando a nossa parcela de colaboração. Há já visto que essa doença, ela também ocasiona sequelas no aparelho cardicirculatório. O coração é um órgão afetado pela pandemia, pelo vírus, pelo COVID. E nós temos visto no consultório dia a dia, várias pessoas procurando orientação médica. E tivemos a oportunidade de constatar, realmente, sequelas da COVID no coração. Inclusive, pessoas jovens. Não somente pessoas idosas, mas, inclusive, pessoas jovens apresentando sequelas. De forma que, também, nesse ponto, a cardiologia está dando a sua colaboração importante. Doutor Wilson Gonçalves, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui no Gestão em Saúde. Eu gostaria que o senhor se despedisse das pessoas que estão nos assistindo neste domingo, tá? Fique à vontade. Bom, a gente quer agradecer o convite feito por essa emissora de poder darmos a nossa colaboração no sentido de esclarecer alguns pontos em relação à COVID. Embora a entrevista não seja especificamente sobre COVID, fosse sobre empreendedorismo, mas uma coisa não poderá ser dissociada à outra. E eu queria agradecer ao Alencar a oportunidade de poder dar uma colaboração e fazer uma recomendação e até um apelo para que as pessoas continuem se cuidando, porque a pandemia continua. Ela tem algumas perspectivas de melhora com o advento da vacina, mas o que nós pudemos observar é que a pandemia continua, com o momento de recrudescimento, de piora, e é preciso que todas as pessoas tenham consciência disso e se cuidem, tomem as medidas protetivas, de usar máscara, manter o distanciamento e nunca é demais fazer essas recomendações. Formas que eu agradeço o convite e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado mesmo, doutor. Seja bem-vindo sempre. Então a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Já imaginou um plano de saúde que cuida de você por inteiro? Com 1.200 médicos, pronto atendimento 24 horas, rede credenciada com 160 clínicas e 12 hospitais. Na Unimed Teresina você encontra tudo isso e muito mais com uma oferta imperdível. Ligue 2107-8000 e faça seu plano com até 22% de desconto por toda a vida. Isso mesmo que você ouviu. Até 22% de desconto por toda a vida. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. A Odonto Premium é uma clínica completa. Atende a todas as especialidades da odontologia. Conta com profissionais capacitados e os equipamentos mais modernos para reabilitar sua saúde bucal e transformar seu sorriso. Venha planejar seu sorriso de forma digital com nossa equipe e fazer suas lentes de contato em nosso sistema Katican. Clinical Odonto Premium. Lentes de contato para transformar seu sorriso.